Muito obrigado, gostam de estar aqui. Eu sou Presidente do Parque. Estou aqui para estar aqui. Estou aqui para estar aqui. Mais uma vez. Um cabelo muito grande. Espero eu. E, pá... Certamente numa sala onde só gostamos de estar por pé. E, é... Eu quero que gostamos de estar aqui para estar aqui. E conversar muito bem. Temos que falar sobre... Ou seja, o que não é feito. No fundo. Não sejas quem não queres ser. O lindo é que é perder. As coisas que não podem ser. As vezes sempre podem ver. Não faças por não passar. Aqueles que sejam vocês. Que não, 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 não. Não, não. O que não sabe. O que é? Pois é. O que é único. Se bem. O que não estás só. Sem querer. O que é isto. Mas é isso que eu sinto Não quero te assim entender E despego-me a se iniciar E fui desaparecido Não tem pensado Não saber fazer O poder público Não sei viver Não sei sois Não sei ver Não sei não Não tem pensado Não sei ver Fazer O que é o mundo? Saí bem Minha senhora Saí bem Música Música E não saber o que fazer Pois és o único Sem ver E não estás só Pois não, pois não, pois não Bem triste Não, não, não tens cansado E não saber o que fazer Pois és o único Sem ver E não estás só Sem ver Sem ver Sem ver Sem ver Sem ver E não estás só Sem ver E não sei E não sei Sem ver 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 Obrigada.